Olá, gente! Eu estou aqui de novo com mais um vídeo, com mais uma curiosidade dessa sériezinha que nós estamos tendo de alguns vídeos curtos sobre curiosidades de Natal. Bom, e hoje eu quero falar um pouco sobre uma tradição, é também uma tradição que já vem de muitos anos, que é algo que nós colocamos nas portas das nossas casas, que nós vemos nas nossas igrejas, que nós vemos nas lojas, nós vemos em muitos lugares, que é a guirlanda de Natal, como vocês podem ver aqui. E, bom, mais do que falar um pouco sobre a guirlanda de Natal, vou trazer uma pequena curiosidade vocês aguardem aí, porque mais pra frente, no vídeo, um pouco, vocês irão aprender como que vocês podem fazer uma guirlanda fácil, uma guirlanda prática, para que vocês possam decorar e ornamentar os lugares que vocês frequentam. Bom, essa tradição das guirlandas surgiu lá em Roma. Por quê? Porque a guirlanda, ela é originalmente, são galhos secos entrelaçados com várias ornamentações. Podem ser flores, estrelas, frutos, laços, enfim. E há muitos anos atrás, naquela época, quando começou essa tradição, os romanos acreditavam que esses galhos secos, que essas plantas secas, representavam saúde. Então, era comum que eles presenteassem as pessoas com esse tipo de planta, com esse tipo de presente, que mais tarde eles foram transformando em coroas. No cristianismo, para nós, o que significa? A guirlanda é o mesmo que a coroa do advento, que eu já falei um pouquinho sobre o advento. O advento são as quatro semanas que antecedem o Natal. Vocês podem acessar aqui, ó, o link aqui em cima, que vocês vão poder acessar lá o vídeo para entender um pouquinho também das cores das velas. Mas essa guirlanda também nós chamamos de coroa do advento. Então, ela não somente é colocada nas igrejas, nas capelas, mas ela pode também ser colocada em nossas casas. E qual que é o significado da guirlanda, dessa coroa do advento? Bom, o verde representa a esperança, o círculo representa o amor de Deus, representa a própria divindade do Cristo, né? Que não tem início nem fim. É algo perfeito, o círculo é perfeito, não tem quina, não tem nada. É algo contínuo, é algo infinito. O vermelho, o laço, o laço muitas vezes vem em volta também, né? Vem ao redor, significa esse amor de Deus que nos envolve. E nós costumamos colocar nas portas, essa tradição é colocada na porta, porque é como se fosse uma espera para o Cristo que vem. É como se fosse um símbolo que representasse, Senhor, pode entrar na minha casa porque aqui nós te esperamos. Bom, então agora continuem aí para vocês aprenderem. Nós trouxemos uma convidada muito especial para ensinar para vocês como fazer uma guirlanda dessas. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aqui mais um pouquinho, tá bom? Oi, pessoal. Estou aqui para mostrar para vocês como que faz essa guirlanda aqui, linda, fácil, tá bom? Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Ana Paula, sou da Ateliê Arte com Amor, trabalho com costura criativa, porém a gente que mexe com artesanato faz de tudo um pouquinho. E aqui hoje eu trouxe essa guirlanda para a gente começar. Vamos precisar desse aro, é um aro simples de papelão, você pode fazer com a medida de um prato grande, com uma tampa, é simples, tá bom? Aqui eu usei duas vezes, tá? Dois papelões. E aí eu coloquei qualquer fita, você pode usar para poder unir. E já coloquei aqui um cetim, que a Unigy vai usar para segurar a nossa guirlanda, tá bom? Aqui vamos enrolar o festão. O festão é fácil de achar, tá muito fácil agora nessa época, em qualquer loja a gente consegue encontrar. E aqui eu vou passar um pinguinho de cola, só para poder dar aquela segurada no festão. Aqui, ó. Tá vendo um pouquinho só. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai passar ele no aro todo. De acordo com o tamanho do seu aro, você vai saber quanto festão você vai usar. Se vai ser um ou dois, nesse caso eu tô usando aqui um aro, eu fiz um círculo, né, de 35 centímetros de diâmetro, tá bom? E aqui ele tem cerca de 3, 4 centímetros. Eu usei um festão só. Deu super bem. Agora, se você for fazer maior, vai precisar de um outro, tá bom? E aí você vai ajeitando, tá vendo? E aqui a gente volta. E aqui onde ficou a pontinha do início, eu vou, passo mais um pouquinho e coloco o fim aqui. Isso seria a parte mais difícil, tá, gente? E olha só. Simples, né? Aqui eu vou colocar o quê? As estrelas de tecido, tá? Que é o que eu trabalho. Feito com retalhos. A gente sempre tem retalho. Não tem como, né? Sobra. E decorei com botões, tá bom? Então, no caso, eu vou colocar as estrelas. Enfeite de Natal que a gente tem. E esse laço foi feito com aquelas fitas natalinas, né? Que a gente encontra com facilidade. Então, eu vou fazer como? Vou colocar primeiro. Esse aqui também a gente compra pronto. Baratinho, fácil de encontrar. Vou colocar primeiro ele aqui, pra ele poder me dar a direção. Tá vendo? Ele vai estar centralizado, próximo ao... A alça da guirlanda. Então, eu vou colocar ele aqui. Tudo com cola quente, que é rápido. Então, a gente vai colocando aqui. Põe, pressiona. E vamos arrumando os pelinhos da guirlanda. Vou colocar também o laço. Com a cola quente. Ele vai logo acima. Olha aqui. Ele vai logo acima do enfeite. Assim já tá lindo, né? Mas a gente vai colocar mais enfeite ainda. Pra ficar lindo. Então, aqui eu resolvi fazer o quê? Coloco a estrela maior. Logo abaixo do enfeite que a gente fez agora. Então, a gente vem com a nossa cola quente. E coloco bem... Embaixo. Pressiona um pouquinho. E olha, vai ficar assim. E agora eu vou distribuindo os outros enfeites. Vai de acordo de como você... Você quer... Ah, eu não quero uma guirlanda muito cheia. Então, você põe menos. Ah, eu não quero... Eu quero uma guirlanda bem... Enfeitada. Coloca mais. Então, a gente vai colocando aqui. Pressiona. A cola tá soltando. Mesmo sendo cola quente, gente. A gente tem que pôr e segurar. Não tem jeito. Ele vai soltar mesmo. Coloca aqui. Segura um pouquinho. Por conta dos pelinhos do festão. A gente tem que segurar um pouco mais. Senão, ele vai soltar mesmo. Aí, você vai colocar... Poderia deixar assim. Olha aí. Lindo, né? Rápido, fácil. Posso colocar também, como a sugestão, as bolinhas. Vou colocar aqui pra gente poder ver como vai ficar. Vamos misturar aqui. As texturas, no caso, né? Essa aqui já tá com uma fosca, com uma brilhosa. A gente põe a cola e pressiona pra poder segurar. Vamos colocar outras duas aqui. Segura um pouquinho. Mais um pouquinho de cola na outra. Aí, é bom a gente cuidar pra tentar esconder, né? Aquela partezinha de cima da bolinha. No meio dos pelinhos do festão. Pra ficar mais bonitinho e melhor o acabamento. Vamos colocar os lacinhos. Desses lacinhos também, a gente já encontra eles prontos, tá, gente? Mais um aqui desse lado. Dá uma pressionadinha pra cola segurar. Pronto. E tá pronta a nossa guirlanda. Lindo, fácil, rápido e barato. Porque a gente tá usando o festão que a gente encontra facilmente. Papelão que a gente sempre tem em casa. E os retalhos. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham anotado tudo que a Ana Paula passou pra vocês. Sobre como construir, sobre como fazer, decorar, ornamentar essa guirlanda. E agora que nós ainda estamos na preparação do Natal. Nós não chegamos. Enfeitem, decorem suas casas e os lugares que vocês frequentam. Tá bom? Deus abençoe. Um feliz e um santo Natal pra todos vocês. Um feliz e um santo Natal pra todos vocês.